Acho que já estamos ao vivo, né? Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Estão animados para a live de hoje? Eu sim. Bom, hoje a gente vai ter mais uma live da Cebaia, Semana Virtual de Autores Independentes. E hoje a gente vai falar sobre o digital na literatura, a influência digital na literatura. Pra começar, eu acho bacana vocês contarem um pouquinho sobre vocês. O que vocês acham? Sobre o nome de vocês, um pouquinho sobre vocês mesmo, o livro um pouquinho e o gênero que vocês escrevem. Quer começar? Pode começar. Boa noite. Eu sou a Ariane Fonseca. Eu tenho 31 anos, sou formada em jornalismo, tenho pós-graduação em marketing digital. Eu escrevo desde 2017, tenho 11 obras na Amazon, entre livros e contos. E meu gênero, eu não gosto de delimitar que eu tenho um gênero, porque eu gosto de escrever de tudo um pouco. Inclusive, meu próximo livro, depois da série Sentidos, que eu estou terminando, vai ser uma ficção científica. Mas todos os meus livros têm bastante romance. Então, assim, é um romance de vários gêneros. A fantasia, vai no espiritual, vai no drama, vai no romance policial. Mas sempre vai ter um casal bem chipável pra gente torcer. Então é isso, gente. Eu sou, então, de Taubaté, aqui no interior de São Paulo. Descobri minha vocação com a literatura. Espero não parar, dei até a cavelinha. Bem bacana. Quer falar agora, Carol? Fala. O meu nome é Carolina Garotti. Eu tenho 29 anos. Escrevo desde que eu era adolescente. Mas eu só tive a coragem mesmo de mostrar os meus livros pro mundo. Faz uns dois, três anos atrás. E o meu gênero, a maioria também é romance. Embora eu esteja começando a escrever algum drama. Então eu espero expandir aí meu horizonte pra outras literaturas, outras formas, né? Que bacana. Quer falar, Cintia, um pouquinho sobre? Meu nome é Cintia Henriques. Eu tenho 34 anos. Sou editora de vídeo e roteirista. E também escrevo desde adolescente. Mas publiquei meu primeiro livro na Amazon em 2018. Aí, no momento, eu tenho três romances e uma novela na Amazon. Meu gênero é também pro drama. Sou voltada no chororô, não tem jeito. Mas eu gosto também de um pouco de comédia. Então eu acho que eu fico entre o drama e a dramédia. Que é um gênero que mistura um pouquinho dos dois. Tenho os trabalhos na Amazon. E consegui publicar os dois primeiros em físico por conta própria. Que bacana. Quer falar, Leandro? Pode falar. Eu acho que esse microfone está mutado. Será que está desligado? Tira o fone para ver se melhora. Vocês querem continuar para ver se o Leandro consegue voltar? Melhor, né? Meninas, o que vocês acham que vai ser o futuro do livro impresso com essa era digital? Quer falar ali um pouquinho? Então, eu acho que sempre vai ter espaço para o livro digital. Eu até participei de um podcast que a gente falou bastante sobre isso. A Cíntia também estava, né, Cíntia? No CevaiCast. A gente falou exatamente sobre esse tema. E a gente até chegou a uma conclusão, todos nós juntos, que o livro... Sempre vai ter espaço para o livro físico. Quem gosta de ler, tem muita gente que está aderindo só ao e-book, né? Mas quem é, tipo, bem fã mesmo, de qualquer forma vai querer comprar o livro físico. Vai querer ter na estante. Eu compro todos os livros que eu gosto em físico. Eu amo ter em físico passado aquela cheiradinha, coisa de leitor mesmo, né? Cheirar, abraçar, colocar na estante com carinho. Eu acho que é igual... Toda evolução de algum meio de comunicação, né? Toda vez, pensam que vai se acabar. Falaram que ia acabar o rádio, não acabou o rádio. Os meios de comunicação vão se reinventando e se adaptando. E assim também, creio que vai acontecer com o livro físico. Não vai acabar. Sempre vai ter espaço. Igual foi em toda a evolução das mídias sociais, dos meios de comunicação. Vocês também acham, meninas? Eu acho que vai continuar, que não vai acabar, não. Livro digital é uma coisa muito palpável, né? Você pode pegar, pode sentir. Eu acho que não vai acabar, não. O livro físico, como já falaram, ele realmente não vai acabar. Porque sentir o livro físico, aquele cheiro, aquele toque, é diferente para o leitor, né? Mas a mídia digital, ela vem aí como uma nova plataforma. Então, muita gente está aderindo ao e-book na Amazon ou em qualquer outro lugar, para uma nova forma de leitura, para você encontrar novos leitores, novos autores. Então, vai abranger muito mais gente aí do que o livro físico, eu acredito. É que, gente, Kindle não tem cheirinho de livro. Essa é a diferença, né? Não dá para você pegar, não dá para você ver. Aquela coisa, eu acho que é um pouco da questão do colecionador mesmo, de você gostar de ver na estante os seus livros, que você está prestigiando aquele autor que você gosta. Então, eu tenho muito livro que eu tenho na estante, que eu não cheguei a ler o livro, eu li no Kindle. Então, eu acho que é muito essa questão desse apego que a gente ainda tem, de poder ver a capa, a diagramação. É tudo muito diferente quando você pega na mão. E o que mudou com a leitura digital? Ficou mais prático? O que vocês acham que mudou? Eu acho que a principal mudança é a democratização. Antigamente, era muito difícil para os leitores, para os autores independentes, terem um livro físico. Ter o sonho do livro publicado em algum lugar. O físico é difícil, independente, era complicado, agora está mais fácil. Temos até mais profissionais à disposição. Mas antes era mais difícil. As editoras, para conseguir falar com as editoras, ter uma chance era difícil. As editoras maiores do país ainda não dão muito valor ao autor nacional. São muito poucos os autores nacionais que têm ainda espaço. Então, eu acho que o livro digital, o e-book, ele veio democratizar muito. A Amazon, principalmente, abriu muito espaço para os autores terem chance de mostrar o seu trabalho de uma forma mais simples. Terem chance de mostrar para o mundo como eles escrevem, a escrita deles e o seu trabalho. Então, eu acho que a principal contribuição do e-book, na questão para o autor, é a democratização. E para o leitor também não deixa de ser uma democratização, porque ele tem mais oferta agora para ele ler, mais barato também do que um livro físico, os e-books, geralmente, a não ser os internacionais. Se vocês repararem, os e-books caros na Amazon são só os internacionais, porque os nacionais todos são bem mais em conta. Inclusive, estão a maioria disponível no Kindle Unlimited, que você paga um valor por mês, que é R$19,90, mas a Amazon sempre faz promoção. Não tem quase um mês que você paga R$19,90 para os novos inscritos. Sempre está bem mais barato. Eu posso ler até 10 livros, ir alugando, empresto e devolvo. Então, assim, facilitou demais para o autor nacional ter a chance para o leitor também conhecer mais trabalhos. É bem mais barato e fica mais fácil para a leitura. Sim, concordo. Vocês querem complementar? Eu acredito que é isso mesmo que a Ariane falou. A facilidade do autor desconhecido, ele poder mostrar o seu trabalho. Então, fica muito mais fácil para aquele autor iniciante, ele poder publicar um e-book e trabalhar nisso para, de repente, conseguir criar o seu físico. Porque o físico aqui no Brasil, infelizmente, a gente sabe que o autor independente ainda está caro, exige tempo, exige dinheiro, exige paciência. Então, o digital acaba vindo em uma outra plataforma, uma outra forma do autor independente conseguir mostrar o seu trabalho. Verdade. Você gostaria de falar um pouquinho, Leandro? Estão me escutando agora? Sim. Não, complementando já. Antes de me apresentar rapidinho, eu sou o Leandro, que deu problema no áudio aí. Sou Leandro V. Silva. Tenho cinco obras publicadas. Até comecei com a editora, mas logo de início ali, eu já vi que, assim, para poder ter mais controle, eu acho que o autor, o escritor, ele procura, assim, não só a questão de publicar, mas a questão do controle, né? Ter acesso, saber o retorno que você está tendo. E eu vi que a segurança maior que eu ia ter com isso seria fazendo tudo independente. Foi daí que eu foquei em aprender todo o processo editorial e hoje eu tenho lá meus cinco livros publicados e todos. E eu pretendo seguir até o fim da carreira como independente. Não tenho, assim, pretensão em entregar minhas obras, não. E, assim, complementando o que vocês estavam conversando na questão da democratização do livro digital, não só ele democratizou, ficou mais fácil para o pessoal. o autor, né? Principalmente iniciante, porque a questão de publicar, principalmente no Brasil, é caro. Principalmente na questão do livro físico, o e-book veio aí para poder facilitar e o iniciante ter aquele pontapé inicial de ter sua obra publicada sem tantos custos, né? E não só a questão também de ser publicada. Tem a questão também de você... Ali, a plataforma KDP, ela é perfeita no sentido de que você publica aqui, só que você não está publicando só aqui. Você está publicando em todo local que ela atua, né? Automaticamente, você já está exportando sua obra, né? Só que aí é aquela questão de alcançar o público. Mas isso aí é outros 500. Mas, querendo ou não, assim que você publica em todo digital, você está publicando não só no Brasil, mas você também está exportando, está exportando para todo mundo. E não tem só brasileiros no Brasil, né? Tem brasileiros lá fora. Sim, verdade. Quer falar um pouquinho? Sim, quer falar. Não, essa questão... Nem só brasileiros, porque às vezes a gente tem leitores de alguns países na África que falam português, de gente de Portugal mesmo. E aí, os brasileiros moram fora. Então, o público é realmente grande, é vasto que está lá fora também, né? Sim, verdade. É um caminho muito mais amplo, né? Muito mais acessível. E, por falar nessa questão da acessibilidade mesmo, de se achar um livro, vocês acham que o leitor do livro físico é o mesmo do leitor digital? Eu acho que tem alguns que não, que não leem o físico, mas leem o e-book. Mas, assim, eu fiz uma pesquisa já com os meus leitores para saber mais ou menos como é que funciona, para traçar um perfil deles, né? A maioria lia o livro em e-book e depois queria comprar o físico comigo para guardar. Então, assim, eles liam os dois. E, às vezes, lê mesmo, realmente lê. Não é só para guardar, não. Lê o livro, o e-book, e depois compra o físico e lê de novo mesmo o livro inteiro. Para parece que tem a noção de que está lendo mesmo o físico. Não sei qual é a temática deles para querer ler duas vezes, né? Eu acho que sim. Algumas vezes, é claro que há exceções. Tem gente que não gosta mesmo de ler físico de jeito nenhum e só vai ler no e-book. Tem gente que não gosta de e-book de jeito nenhum e vai ler no físico. Uma coisa que é legal a gente falar, que muita gente acha, eu já vi vários leitores perguntarem isso para mim, que para você ler o e-book precisa ter o Kindle. Mas não precisa, gente. Se você se cadastrar na Amazon, inclusive, você se cadastra na Amazon gratuitamente. Tem muita gente também que tem dúvida sobre isso. Acho que tem que pagar para se inscrever na Amazon. Você tem que abaixar o aplicativo. Se você não tem celular, você consegue ler pelo computador também. Você abaixa o programa da Amazon no seu computador e você consegue ler pelo seu computador, você consegue ler pelo tablet, você consegue ler pelo celular. Não precisa ter o Kindle. Isso várias vezes eu já esclareci para vários leitores meus que realmente não sabem. Então, é legal a gente falar, porque se você acha que você não consegue ler o e-book porque você não tem o Kindle, você não precisa. É lógico que não é tão confortável ler pelo celular. Eu não consigo. Eu sou meio cegueita. Inclusive, eu estou aqui quase grudada na câmera, porque senão eu não enxergo direito. Mas é possível, sim. Você consegue ler. Eu prefiro ler pelo computador. Às vezes, quando eu estou trabalhando, eu estou muito viciada num livro e quero trabalhar lendo um pouquinho, eu abro aqui uma aba no computador e aí trabalho um pouquinho e lendo um pouquinho. Trabalho um pouquinho e lendo um pouquinho. É super legal e você consegue. Então, é bem acessível mesmo. Não precisa ter o Kindle para você ler. Sim, é verdade. Eu gostei bastante. Acrescentando uma coisa que ela falou, do Kindle que eu lembrei, muita gente também me pergunta, acrescentando, em relação ao preço, porque o pessoal acha que tudo tem que pagar, né? Lembrando que na Amazon, gente, tem os livros gratuitos que você consegue, principalmente autores nacionais. Sempre estão disponibilizando muitos livros gratuitos para você poder pegar. Então, não é motivo para você conseguir livro legal. A gente consegue, sim, livros muito bons. Tem autores incríveis, iniciando aí, já muito conhecidos, que disponibilizam todo dia livro na Amazon para a gente poder pegar e ler. Fiquem à vontade. A vontade para complementar, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Não, eu acho que essa questão do livro físico, quando eu estava, é uma questão de adaptação mesmo. Porque eu a vida inteira fui acostumada com o físico, carregava um livro na bolsa, quando eu estava acabando, carregava dois, carregava, estava acabando, e o próximo. E já tem uns três anos que eu tenho o Kindle. Então, eu me acostumei com ele muito rápido. Tanto que eu não saio de casa sem ele. Eu vou ali no banco, tenho que pegar uma fila. Eu levo o Kindle, porque eu sei que eu não vou me estressar com fila. Eu tenho para ler ali. Entendeu? E o físico eu ainda leio, só que eu diminuí um pouco as leituras. E é até estranho, porque eu estou lendo o físico, e lá, quero saber uma palavra, você acostuma de clicar e descobrir a palavra, o que é. Então, são experiências diferentes que a gente se adapta. Sim, verdade. Eu não saio sem o Kindle. É muito bacana. Pode falar, se alguém começa a falar. Fique à vontade. Gente, qual vocês acham que é o papel das mídias digitais, das plataformas e mídias digitais, com relação aos livros? Olha, eu sou formada em comunicação, então já tinha essa visão de que era essencial. Eu sempre costumo brincar, eu falo com autores que eu converso, que o trabalho de escritor é só 30% escrever, e 70% é tornar aquilo lá, procurar leitor, é tornar conhecido. Porque se você só escreve, muito autor pensa que é só escrever, se você só escreve e deixa ali, você vai se sentir frustrado, porque você não vai ter leitor, você tem que correr atrás dos leitores. Então, eu acredito que hoje as mídias sociais facilitam muito o nosso trabalho. Elas ajudam a gente a ter uma interação maior com o leitor, e a tornar possível esse conhecimento das pessoas, da literatura nacional. Eu gosto de fazer nas minhas mídias sociais, não só a divulgação do meu trabalho, mas a divulgação dos autores nacionais que eu conheço, que eu leio, que eu amo. Porque eu acho que quanto mais a gente divulgar a literatura nacional, só tem a ganhar todo mundo. Tem a ganhar nós, que somos autores, tem a ganhar os leitores do Brasil, para conhecer melhor o nosso trabalho, que é tão ou melhor do que os internacionais. Ainda há um pouco de preconceito, mas é um preconceito descabido, igual acontece no cinema, não é uma coisa só dos livros, no cinema nacional também sofre muito preconceito. Mas é tão ou melhor do que os internacionais, e só resta dar uma oportunidade. Então, eu gosto bastante de divulgar os meus colegas. Eu acho super importante isso, porque o leitor, eu sempre falo isso também, o leitor não lê, a gente demora quatro meses, cinco meses, para escrever um livro, e em uma noite o leitor lê, ainda quer pedir para a gente escrever a continuação, acabamos de lançar o negócio. Então, assim, a gente nem tem condição de lançar na velocidade que o leitor lê. Então, por que eu não posso divulgar o meu colega, que também tem um livro? Então, se essa corrente aumenta, todo mundo só tem a ganhar, a nossa literatura é mais conhecida. Sim. E eu acho incrível também a questão das redes sociais e a literatura nacional, que é isso. Você tem contato com aquele autor, se você gostou de uma obra, você pode entrar em contato com ele, falar, discutir a obra. A maioria dos autores nacionais estão abertos para isso. Encontrar grupos de outras pessoas que também gostaram daquela obra para discutir, e que eu acho que é um negócio que, com a literatura internacional, você não tem tanto esse... Você não alcança tanto o autor dessa maneira. Aqui no Brasil, a gente consegue... Eu gostei daquele livro? Ah, vou comentar com ela que eu gostei. Vou falar o que eu não gostei também, porque às vezes a gente faz isso. Então, eu acho que essa aproximação do autor com o leitor também é muito boa, graças às redes sociais. Vocês são muito mais acessíveis. Extermina o livro, pode ir no privado, no direct do autor e conversar. E vocês? Querem complementar? Leandro? É, só complementando. Nós, autoras nacionais, os autores também, adoram, tá? Quando vocês chamam a gente no chat para comentar, mesmo quando vocês não gostam de algo, a gente adora que você vem conversar, que você lê o que você gostou, que você não gostou, o que você gostou, o que você não gostou. Porque é assim, a gente tem um feedback. Porque sem esse feedback, a gente fica sem saber. E aí? Eles estão gostando? Não estão gostando? O que estão achando? Então, é su... E eu, como leitora, falo que os autores responderem e deixam a gente muito feliz. Exato. É isso mesmo. E você, Leandro, quer falar um pouquinho sobre isso? Bom, gente, vocês consideram que a tecnologia está influenciando nos hábitos dos autores? Eu acho que influencia, sim. É o Leandro, vai falar? Pode falar, Leandro. Pode falar, Leandro. Quer falar, Sim? Não. Eu sou leitora, eu sou leitora viciada. Tanto que quando eu estou escrevendo um livro, eu preciso cancelar o Kindle Unlimited, porque senão eu não faço nada na minha vida. Então, eu estava vendo a minha lista de leitura no Scoob, eu lia cerca de 10, 15 livros por ano. Hoje, eu leio quase 100. Então, eu acho que a questão do e-book, é porque aí está mais prático, está na mão, em qualquer lugar que você parou, você está lendo. Então, eu acho que esse, para mim, pelo menos, é algo que mudou muito. Eu aumentei muito a minha lista de leitura por causa do e-book. Porque ele acaba sendo mais prático e mais barato também, né? Com 20 reais, eu leio quantos livros eu consegui no mês. Eu acho que essa faz a diferença. E também não é só a questão do e-book, né? Tem a questão também do audiobook, que tem facilitado muito, principalmente na correria que a gente tem vivendo, de... Porque, assim, o consumo, o nosso consumo de conteúdo, de entretenimento, tem mudado, principalmente na questão do vídeo, né? A gente tem consumido muito vídeo, streaming, séries, que é até o sonho de todos que ele plantem o seu livro ali em série, né? Para poder estar expandindo ainda mais. Mas, assim, além da questão do e-book, o audiobook também ajuda muito nessa... Nessa questão de consumir, facilitar. A tecnologia ali, facilitando outros meios de consumo do nosso conteúdo que a gente produz, né? Não é só nem a questão do e-book, né? Se bem que não está popularizada ainda a questão do audiobook no Brasil, mas é uma tendência a aumentar isso e o pessoal ir aderindo. Eu acho que está influenciando até as empresas, né? Do meio do literário que ficam de olho na gente. Porque, antigamente, não tinha tanto, mas agora está tendo bastante autor nacional que está tendo oportunidade, igual o Leandro falou. É o nosso sonho, né? Ter o nosso trabalho em audiovisual, mas tem muitos autores que estão conseguindo isso. As produtoras estão entrando em contato com os autores para fazer a produção. Vários autores nacionais, coisa que não acontecia antes, estão de olho nos autores nacionais. Estão fazendo. A Nana Povoli, a Globo já tinha comprado uma série dela. Aí, agora, a produtora comprou dois livros dela para tornar a filme. A Silmaris Idoro também vai ter um livro dela transformado em filme. A Mari Salles também divulgou. Esse tempo atrás, que ela assinou com uma produtora para fazer. Então, assim, está tendo bem mais visibilidade também para a gente desse meio, a tecnologia influenciando tudo. Como ele falou, o Leandro falou, o vídeo agora é o... É o da vez, principalmente nos streams online mesmo, né? Nem sempre para ele sair no cinema ou na TV, as produções. Eu vi agora também, essa semana, que a Amazon Prime começou a investir mais em fazer filmes de livros. Até eles estão divulgando bastante a química que há entre nós. É baseado num livro. E eu espero muito que a Amazon Prime comece a ver os autores nacionais que estão no ranking da Amazon para dar uma chance para a gente também. Porque eu achei super legal. Ela está fazendo até mais que a Netflix. A Netflix também já tinha dado espaço para filmes, para livros. Só que a Netflix fazia mais livros muito famosos, né? Agora essa química que é entre nós nem é tão famosa aqui no Brasil. E a Amazon Prime trouxe e está divulgando super. Toda hora eu vejo anúncio. Então, eu acho que é uma tendência, né? Que está começando. Uma tendência que está começando entre esses streams, né? A Globoplay também, eu acho que vai começar porque já comprou o da Nana. O da Nana ia ser para o Globoplay também. Essa série que eles compraram dela. Então, assim, se der certo, eu acho que a gente tem bastante campo para explorar, se Deus quiser. Meu sonho também é ter um livro transformado na telinha em audiovisual. Sim. E isso vai ser muito bacana porque vai trazer visibilidade para os livros. Quem não leu, mas viu alguma coisa na TV relacionada e ficou curioso lá atrás, né? O que vocês acham? Carol, Cíntia, Leandro? Não, acho que é isso, né? É meio que você passa de uma mídia para outra. Eu sou formada em roteiro audiovisual e o meu primeiro trabalho inclusive era um roteiro. Só que eu falei, gente, vai ser muito difícil eu ter algum reconhecimento assim, não vamos filmar alguém que ninguém conhece. Aí eu adaptei isso para um livro. Entendeu? Eu falei, não, e é isso, eu não tenho que me preocupar com orçamento, não tenho que me preocupar com cenário, não tenho que me preocupar com nada disso. O que a imaginação quiser, eu posso colocar no livro. Aí se a gente tiver que adaptar de volta para o roteiro, aí é outra história. Mas eu acho que vai de um meio para o outro mesmo e quem lê vai querer assistir, às vezes quem assistir vai querer ler porque são adaptações, uma coisa é a adaptação da outra, nem tudo vai ser igual e eu acho que essa experiência é muito boa. Eu amo ler um livro e depois assistir a adaptação, ver o que teve de diferente, o que acrescentou, o que tirou. Eu acho toda essa experiência muito válida. É bem bacana. Eu acho que... Eu estou complementando a Cintia e a Ariane, que realmente, e não só transferir essa de um meio para o outro, assim como você ter, o autor em si, ter mais de uma oportunidade, né? Então, não só no livro ou só no audiobook, ele vai ter uma chance aí de repente de montar, de fazer um audiobook ou de fazer algo diferente com o seu livro e eu acho bem legal essa coisa para o autor mesmo. Além do leitor, de como leitor você poder ver vários meios, para o autor também vai ser muito bom essa diferença. Sim. Pode falar, né? Você ia falar, né? É a questão do audiovisual, né? O audiovisual acaba atraindo o público que, por exemplo, já teve situações que, por exemplo, saiu, teve adaptações feitas de livros, mas que quando saiu a adaptação, as pessoas não sabiam que aquilo era ali baseado em um livro, né? É igual, acho que o último que teve foi essa caixa de pássaros, né? Muita gente não sabia que era baseado em livro, né? Depois que soube que foram correr atrás do livro, até nessa época e o livro do caixa de pássaros ficou lá no top 10 ali das vendas, mas é aquilo, né? A série que trouxe, né? Trouxe novas leituras. Sim, a série que trouxe, o filme, né? Que trouxe todo esse reconhecimento para o livro. O que vocês acham que mudou durante a pandemia na leitura digital? Eu acho que aumentou as leituras. É uma forma de distrair um pouco, né? Porque a gente fica bem cansado em casa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente já é corrida à vida. Aí eu já estou aqui desde março, trabalhando de casa. Eu tenho gêmeos. Inclusive, um veio aqui agora para o dia se fudiu tomar suco. Eu fico o dia inteiro aqui com as crianças em casa. Estou tendo que dar aula para eles online. Então, de noite, eu prefiro, às vezes, não escrever e deitar um pouco e ler para distrair a minha mente. Eu acho que aumentou bastante a leitura. A gente vê todo mês. Eu vejo nos grupos literais, eles falam, né? Quantos livros você leu? Eu tenho reparado que todo mês aumenta o número de pessoas que estão lendo mais durante aquele mês. Porque eu acho que é uma forma mesmo de distrair um pouco a mente dos problemas. Mas, assim, um lado ruim, eu vou falar por mim, para alguns autores que eu conheço já. É ruim para o autor, porque eu não sei vocês, meninos aqui, Leandro, mas eu fiquei um pouco travada um tempo. No começo da pandemia, eu fiquei travada, um pouco de medo do que estava acontecendo. Falei que, meu Deus do céu, uma ficção científica aqui. Baixou uma ficção científica no mundo. Fiquei um pouco travada no começo. Aí, depois, eu rendi. Eu consegui terminar um livro e lançar um conto. Agora, eu dei uma travada de novo. Parece que eu acho que o cansaço de acumular muita coisa e também ter ainda que continuar em casa. As mortes não param. Assim, você ir de novo dá uma travada. Então, assim, é bom para o leitor, mas talvez não tão bom para alguns autores. A gente vê isso, né? Porque a facilidade de acesso do e-book foi muito vantajosa nessa pandemia. Porque até para você comprar um livro, esperar chegar e vir, está tudo muito complicado a questão dos correios. Eu estou com os livros filhos aqui que eu não estou conseguindo mandar porque ainda está em greve. Mas é isso. O livro físico fica difícil para eu mandar, mas o e-book está disponível lá. A pessoa compra, já baixa na hora e já pode ler. Então, teve essa questão das pessoas descobrirem o e-book também. Porque aumentou o número de leitores desse tipo de livro. E é claro, a ansiedade não tem jeito. A gente trava, como autora, trava mesmo um pouco. É muita coisa na cabeça. Às vezes, você não consegue focar na situação com tudo que a gente está vivendo. Mas a gente vai tentando ser produtivo também. Mas essa questão, eu acho que aumentou o número de leitores do e-book. Sim, aumentou mesmo. Eu mesmo, antes da pandemia, agora na pandemia, eu já lia muito e-book. E eu gosto muito de ler à noite. O e-book, o Kindle, me ajuda muito por causa da luz. Então, você acaba tendo facilidade com o livro digital que no livro físico você não tem. Então, para mim, ler à noite com o Kindle, com luz, com a letra, não forçando a minha cabeça. Ou seja, eu acabo lendo muito mais do que se eu fosse pegar um físico. Então, o e-book tem coisas que o livro físico ele não vai te oferecer. Por isso que a pessoa acaba lendo mais. Eu acho que, sim, que aumenta, para os leitores, aumenta muito essa leitura pela facilidade de você poder comprar e ler na hora e você ter todos os benefícios que ele te oferece. Leandro, você quer falar um pouquinho sobre isso? Bom, gente, o livro digital ele sofre preconceito. E como vocês reagem com relação a isso? Eu acho que é uma questão de costume, né? Eu acho que já teve mais. Agora, hoje em dia, até que está bem conhecido o e-book. A Amazon democratizou bastante. A Amazon também ajudou porque ela é uma gigante, né? O que faz a diferença nos produtos é o tanto de marketing que você envia. Igual para o autor também. Essa regra vale para a gente, escritor. A gente tem que divulgar, né? E como ela tem um... Ela é uma empresa grande. Ela chegou e divulgou muito. No começo ainda teve um pouco de resistência. Mas agora eu vejo que tem bastante gente aderindo ao e-book e entrando. Agora, na questão do preconceito, assim, no sentido de que achar... Eu vejo que muita gente acha que os livros e-books são menos... Qualidade menor do que os livros físicos. Acontece, infelizmente. Já acham que a literatura nacional é ruim, né? E aí acha mais ainda que no e-book vai ser pior. Gente, isso... Assim, é lógico que há exceções. Eu vejo também que existem muitos e-books na Amazon que não... Principalmente na questão da revisão. Inclusive, eu vou deixar aqui um comentário, gente. Autores, iniciantes. A revisão é uma coisa que não tem como você não fazer. É primordial para o livro. Sendo ele e-book ou sendo o físico. Um dos gastos principais que eu nunca vou abrir mão e eu acho essencial é você fazer. Porque por mais... Eu sou formada em comunicação. Por mais que eu tenha facilidade de escrever e até pudesse não ter uma revisora, a nossa vista vicia demais. A gente, às vezes, não enxerga. Ler 20 vezes e não enxerga. Então, eu acho muito importante a gente ter um trabalho de um revisor. Porque eu vejo, às vezes, nos comentários dos livros que a principal crítica deles não é nem do enredo nem nada. É sobre português. Vai ver. Perceba os livros da Amazon, assim, alguns, né? As pessoas criticam o português, os erros de ortografia, mas não o enredo. Se temos boas ideias, só precisa ser um pouquinho mais trabalhado na hora de subir mesmo. É um produto. Se você está pagando por aquilo, se o leitor vai pagar, ele vai querer uma qualidade melhor possível. Eu entendo que o Watchpad é uma ferramenta ótima, legal. Você postar lá, ter o feedback lá, as pessoas entendem que é de graça, sabe que é seu rascunho, você não precisa ter um revisor, mas na hora de subir para a Amazon, precisa. porque se você tiver esse cuidado, vai ajudar a melhorar essa questão do preconceito que as pessoas têm um pouco com o e-book. Porque eu acho que muito é, não é nem da ferramenta de ser e-book ou não, é pela qualidade. Eles acham que é ruim. É, eu passei por isso. Meu primeiro livro, eu assim, eu também sou formada em comunicação, que nem a Ari, leio desde sempre. Então você acha, não, eu sei escrever, eu sei escrever direitinho, que nem a gente fala. Só que tem coisas, realmente que você não vê. Eu até mesmo revisando meus livros, tem hora que você começa a ler o que você achou que você escreveu, não o que você escreveu ali de verdade. Chega a ser surreal. Então eu acho, aí eu descobri também a importância da revisão. Porque é isso, a gente, como autor, a gente está meio que ensinando o idioma também para as pessoas. As pessoas, elas aprendem do português lendo. Aprendem palavras diferentes, a estrutura das frases, tudo. Então você não pode deixar passar erros assim. Porque você está ensinando, é ensinar errado. Por isso que eu acho que é muito importante a qualidade do texto, ter essa revisão. E é isso, o preconceito acaba sendo esse. Porque a pessoa, às vezes, ela, do jeito que está o Notepad, ela sobe para a Amazon. E aí a pessoa vai ler, aí o leitor vai pegar a história e falar, não, mas está horrível, porque tem um monte de erro de concordância, tem um monte de coisa. E isso, e aí começa esse preconceito, que começa a generalizar como se todos fossem assim. Então é isso que ela falou. Dica para o autor que está começando é revisão, gente. Revisão sempre. Você revisa duas, três vezes, passa para o revisor. Enquanto as pessoas puderem ajudar a conferir tudo isso, melhor. É, eu acrescentando a questão da qualidade, porque o leitor mesmo cobra isso muito da gente. A qualidade da sua escrita, daquilo que você revisa. Mas eu também quero lembrar a todos os leitores que o autor nacional independente, e mesmo aqueles que estão iniciando de outra forma, ele ainda não tem aquela revisão que chega aqui do autor internacional, que já passou por muita revisão. Então é assim, é muita paciência, está certo que tem alguns que precisam de uma boa revisão, mas algum erro ou outro, às vezes você vai acabar pegando. E é onde você vai precisar de um pouco de paciência. a gente não é bruxo, a gente não briga, a gente não faz nada. Pode chegar para a gente e falar assim, encontrei um erro tal na página tal, que a gente não vai reclamar, a gente vai lá, vai corrigir, a gente está aí para isso. Mas que sim, pode acontecer, e mesmo se passou por revisão ou não, pode acontecer sim. em relação ao vício, realmente, a gente, por mais que a gente escreva, na terceira, quarta vez que você já está escrevendo, já está lendo a mesma coisa, você acaba perdendo muita coisa. Então sim, é importante a revisão de outras pessoas, mesmo os betas, os betas são excelentes para isso. E o revisor, logo depois, ele vai fazer uma boa refinada no seu texto, em relação à ortografia, em relação ao que está bom, ao que não está bom, o que pode ser melhorado. Então eu acho super importante para o autor essa parte. E para o leitor, é um pouquinho de paciência, escrever, porque tem muito autor bom, tem muito autor legal, com ideias muito boas, e que às vezes alguma coisa ou outra pode passar despercebido sim. Mas procura, porque tem muitos autores que o pessoal indica muito. E você pode começar por eles, não precisa começar aleatoriamente, sabe? você pode entrar lá em qualquer plataforma, Instagram, Facebook, e procurar lá, autores nacionais conhecidos. Vai aparecer a Nana, por exemplo, vários autores muito conhecidos que tenham textos excelentes. E assim, só para finalizar, a questão do preconceito também acho que está muito mais ligada nem tanto ao formato em si, por ser e-book digital, porque desde como começou o boom das redes sociais lá, desde o tempo do Orkut, a gente passa horas, às vezes, lá lendo, e às vezes nem aquela questão de cansar a vista, aquela coisa, às vezes passa horas. Se a gente for contabilizar o tempo que a gente passa nas redes sociais, você vai ver que são horas ali de leitura, vendo post, post, entendeu? Então, assim, acaba sendo o preconceito ligado a ser uma plataforma onde tem muita gente que é iniciante, entendeu? Aí acaba gerando esse preconceito, ah, não, tem muito autor iniciante ali, então o e-book acabou se tornando sinônimo de quê? De autor iniciante de baixa qualidade, principalmente na questão que vocês estavam comentando da revisão, né? Que realmente tem autores que pecam nessa situação de não subir um livro, assim, ter uma revisão, mas, assim, é uma coisa que você vê que não pode generalizar porque tem muita gente que faz trabalhos excelentes ali, entendeu? Mas, assim, querendo ou não, ainda existe a mistificação de que autor independente é sinônimo de amadorismo que está iniciando, está começando, mas hoje em dia a gente vê que tem gente que está crescendo, vocês mesmos, né? O trabalho excelente de vocês, vê que é de alta qualidade, entendeu? Eu ganhei um exemplo da Nana que alguém está falando, já eu posto livros, delas já estão virando filmes e séries, então, é uma coisa assim, é se pensar, é um preconceito a tentar se mudar em relação à literatura nacional e ao autor nacional. Sim. Lembrando que só fazendo um adendo... Eu gosto bastante de ler no Kindle. Não, só fazendo um adendo, Júlia, que é legal falar, a Nana é autora independente, ela tem alguns livros no físico, mas a maioria dos livros dela é independente, ela lança, ela faz tudo na Amazon, ela faz sozinha, inclusive, esses tempos atrás saiu uma matéria dela no El País para falar sobre o poder do autor independente, inclusive, era assim o título, o autor independente estava falando da Nana. E assim, ela é uma referência, né, para a gente aqui no país de autor independente, e ela tem editora, sim, mas ela faz a maioria das obras delas de forma independente, isso é tipo uma inspiração para nós e para as pessoas também começarem a ver, né, que igual o Leandro falou, não generalizar, que sempre tem, é igual toda a área, gente, eu não sei porque às vezes eles implicam tanto com os livros, mas toda a área tem isso, né, tem profissional bom e ruim em todo quanto é lugar, então vai ter assim, é só questão de você garimpar, igual a Carol falou, garimpar as coisas que você gosta de ler, o que acontece muito também que eu vejo que aumenta o preconceito, que eu acho que ajuda, assim, a pessoa não gosta de ler, a pessoa só lê ficção científica na vida, aí a pessoa vai lá ler os hot, aí, esse livro é muito ruim, o hot é uma bosta, hot não presta para nada, que coisa ruim, não tem enredo nisso aqui, mas você já não gostava de ler o negócio, então assim, se você está vendo que é um livro que você não gosta, aí você vai ler, aí só para falar mal depois, assim, tem que saber também achar os livros do gênero que você curte, porque a nossa literatura nacional é muito vasta, tem livros de todos os gêneros, tem poesia, tem ficção científica, tem fantasia, tem romance, é claro que hoje em dia, depois do filme 50 Tons de Cinza, ele também foi uma abertura de democratização nesse tipo de romance, que tem muito público, então assim, eu acho que hoje em dia na Amazon Nacional tem mais livros voltados para esse gênero, do romance com hot, que inclusive nós tivemos várias discussões aqui na Cevai sobre isso, não vou me estender nesse assunto, mas na questão assim, existe, existe, mas também tem livros para tudo quanto é jeito, tem romance fofo, romance da margem, romance policial, é só você procurar, inclusive na Amazon tem as, por sessões, não sei se todo mundo percebe, mas quando você abre uma página da Amazon, aparece lá que o livro está cadastrado, romance, romance espiritual, tem sessões, então entre na sessão que você gosta, e assim vai ser mais fácil você achar livros de acordo com o gênero que você curte, porque eu acho que o que não ajuda muito também é a pessoa não gostar de uma coisa, tipo, não gosto de romance hot, aí você vai falar, ah, todo autor nacional escreve hot, não quero ler nenhum nacional, não é assim, gente, tem bastante livros de quanto é gênero, só tem um pouquinho de paciência para procurar, aqui mesmo, entre nós, tem autores de várias, temáticas diferentes, então assim, oportunidade não falta, só vocês darem uma pesquisadinha, igual faz com livro internacional, igual você faz com livro nacional quando você pesquisa, então faça isso também com os livros nacionais. Sim, é questão de pesquisa, você achar o gênero que você mais curte, eu gosto bastante de ler no Kindle, é prático, e a questão é achar o gênero, o melhor gênero, eu particularmente, eu adoro conhecer novos autores principais nacionais, e essa questão da revisão que vocês falaram, às vezes a gente encontra, mas dependendo do autor, se a gente conhece o autor, não tem problema a gente falar, acho que é legal, é bom, porque se tem algum erro, é bom, porque vocês vão saber e vão tentar alguma maneira de arrumar, então é super importante também. A Amazon facilita até isso, Júlia, na Amazon tem como o autor subir várias versões do livro, igual a Carol já tinha comentado isso, se você fala que tenho eu, eu posso arrumar aqui agora e subir daqui uma hora, está lá o arquivo novo na Amazon. A gente já tinha falado sobre isso aqui, mas às vezes os leitores têm medo de falar com a gente, eu, pelo menos, pareço pinto no lixo de alegre, você pula de um lado, eu pulo aqui, de alegria, de estar sabendo, ter esse feedback, então assim, se você tem medo de falar com o autor, gente, 99,9% dos autores vão amar que você fale com eles, então não tenha medo de falar, não tenha medo nem de apontar os defeitos, assim, eu acho que tudo é o jeito que você fala, é claro que se você chegar lá ofendendo, ah, esse livro é uma bosta, isso aqui, pode ser que você não tenha nenhuma resposta, porque você está sendo agressivo, mas se você for educado, vai receber com educação um retorno, então é muito legal também esse feedback dos leitores para falar o que acham, pontos positivos e negativos, que ele pode melhorar para outras obras. Sim, tudo é pautado na educação, né? Gente, eu quero saber de vocês agora o projeto futuro de vocês, projetos futuros, me conta, quero saber. Cíntia, Ariane, Carol, Leandro. Eu terminei, eu lancei o último romance agora, esse mês, no começo do mês, que é o Não Caio na Sua, que eles fazem parte de uma, eles são uma série, mas são romances individuais, né? Acho que todo mundo já viu essa capa por aí. E aí eu lancei o terceiro, e ainda tenho mais um dessa série para lançar, eu tenho até capa, só que eu estou segurando ele um pouquinho, e estou trabalhando um romance independente agora, que é a parte de todo esse universo, e tenho mais dois contos que estão no processo ainda, que nem a Ariane falou, a gente no meio dessa pandemia, tem dia que a corda super inspirada, tem dia que, a ansiedade é maior, mas a gente está trabalhando nisso. Eu estou fazendo a minha série Sentidos, que eu escrevo uma série de cinco livros, que cada um está explorando o sentido humano, eu já escrevi, já escrevi sobre o olfato, a visão e a audição, e agora eu estou escrevendo sobre o paladar. E todos os livros, eles têm o sentido real, o sentido figurado, do sentido humano que está sendo explorado, eles são bem dramáticos, é uma série que eu estou explorando bem o drama, todas elas são bem reflexivas, trazem um pano de fundo. Eu amo drama, gente, as minhas leituras me chamam de Ariévola, para vocês terem noção. Eu gosto bastante de drama, é a área que eu mais tendo a levar as minhas histórias, mesmo que sejam de outros gêneros, como a Cíntia falou, a dramédia, mesmo quando eu vou escrever uma comédia, eu taco um pequinho de drama lá, que eu gosto bastante. Essa série em especial, então, ela tem sempre uma crítica social muito grande, em todos os livros tem uma crítica social muito grande, são bem carregadas no drama, e elas têm uma pitada de sensualidade com romance ali, sempre vai ter um casal, sempre, gente, em todas as minhas histórias vão ter um casal. E eu estou escrevendo o quarto livro agora, eu já tenho três na Amos, eu estou no quarto, eu sempre publico no Notepad, então, estou publicando lá os capítulos. Esse em especial está falando sobre o preconceito racial, o tema é o racismo, então, está dando bastante discussões muito legais com os leitores sobre esse tema. E o último que eu pretendo encerrar, esse eu pretendo lançar na Amazon em novembro, no comecinho de novembro, e aí o último da série é o Toque, que é o Tato, e vai ser um personagem autista que eu vou abordar. E aí eu vou encerrar essa série em março do ano que vem, se Deus quiser. Terminando essa série, que eu já estou escrevendo desde 2018, que começou com o Inspire, a minha próxima história vai ser uma ficção científica, que eu estou com essa história na cabeça desde 2017, que se eu não escrever o personagem me mata, vai ser uma ficção científica, mas com bastante romance também. E depois dessa, eu vou escrever meu primeiro livro no universo de máfia. E aí são esses meus próximos projetos, vou terminar a série de sentidos, escrever a minha ficção científica, e depois ir para a máfia. Percebe-se que eu não, realmente, eu não fico atrelada ao gênero, eu gosto de me desafiar em gêneros diferentes, mas sempre o editor vai perceber que é a minha escrita, porque sempre tem o drama lá, eu sou bem focada nos sentimentos dos personagens, e na nossa pegada de drama, eu gosto bastante. Então essas são as minhas novidades, eu estou com pré-venda de Ouça, que é o terceiro livro da série, que está saindo em físico, agora está na pré-venda no meu site, quem estiver interessado pode entrar lá, que é www.autorarianifonseca.com.br E são essas as minhas novidades por enquanto. Que bacana, já tenho na lista um livro de cada um para ler, viu? Quer falar, Carol, um pouquinho dos seus planos? Então, na verdade, eu não sou uma autora que escreve um de cada vez, eu escrevo vários ao mesmo tempo, mas agora eu estou focando em três, que é o drama, que vai tratar de um garoto no ensino médio que sofre bullying, então eu vou trabalhar muito com esse lado do bullying, do drama, né? Bem dramático mesmo, para quem gosta de chorar, e eu vou, daí os outros dois são mais do meu lado mesmo, que é aquele romance quentinho, fofinho, que afinal, os felizes para sempre. então aí ou eles vão trabalhar mais para esse lado mesmo que quem já é meu leitor já conhece, que é o lado fofinho dos romances. Bacana. Quem fala, pode falar, fica à vontade. Meus projetos futuros, recentemente eu lancei isso daqui, que é a série Enercry, eu lanço todos, geralmente eu lanço de agora, agora eu estou lançando, eu comecei lançando só e-book, mas agora eu estou lançando físico e digital, e até em audiobook, né? E esse aqui é o terceiro livro, ele vai ser assim, a princípio, são 10 livros, ele vai até 2030 mais ou menos, mas tem outras séries em paralelo, tem trilogia, tem até esse daqui, né? Acho que vai ser sorteada, vai ser uma trilogia também. E assim, de projeto para o futuro, geralmente eu já tenho planejado livros até 2030, o pessoal fala que até sou meio exagerado, meio doido, mas geralmente, assim, vem a ideia básica, eu roteirizo, já deixo pré-pronto o livro ali, desenvolvo personagens, tudo deixo pré-pronto, depois é só sentar e desenvolver. Aí eu vou desenvolvendo, assim, tudo que eu já tenho agendado, já tenho livro para lançar até 2030, mas assim, meu foco no momento não está nem sendo tanto o mercado nacional, agora eu comecei, agora no segundo semestre, o processo de exportação, né? Eu estou investindo em tradução das obras, tanto, por enquanto, em quatro idiomas, alemão, francês, espanhol e inglês, e eu estou aproveitando uma ferramenta que até quero deixar a dica aí, que é a questão do KDP capa comum, que tem aquela questão, ah, todo mundo fala, tem o KDP capa comum, não vale a pena, porque, infelizmente, não tem serviço de impressão no Brasil, ele é impressa lá fora, então tem muita gente que se reluta a fazer por causa do frete, que não compensa vender aqui, mas você tem que tirar o foco, que é o quê? O teu foco é o quê? Vender lá fora, mesmo que tu faça a versão, eu, por exemplo, estou aproveitando disso para fazer minhas versões internacionais, entendeu? E assim eu posso exportar tanto o e-book quanto a versão impressa, onde a Amazon atual eu consigo vender minhas obras traduzidas, mas para quem não tem os recursos para poder investir em tradução, você pode fazer a tua versão em português e vender lá fora, que é aquilo que a gente estava até conversando no início, tem gente que aprecia a literatura, tem países que falam português, tem brasileiros lá fora, então você pode fazer a tua capa comum, que praticamente não tem custos ali, é só você preparar no formato que a Amazon já te dá todo o processo e você cria mais uma opção de venda de livro impressa lá fora, entendeu? Focada em vender nesse público. E hoje em dia com as ferramentas de marketing que existem, de Facebook Ads, Google Ads, que você pode fazer anúncios aqui para o pessoal lá de fora, você consegue alcançar bastante gente, é só saber conhecer as ferramentas certas que você consegue alavancar. E aquela questão, sendo independente, você tem o controle de tudo retorna todo seu, né? O que você consegue acaptar, você consegue reinvestir mais rápido e consequentemente você consegue acelerar a sua carreira, entendeu? Foi daí que eu tive assim, não, acho que esse aqui é o foco, é o que eu vou seguir, ser independente até. E é isso aí. Gente, deixa eu contar uma coisa, deixa eu contar uma coisa. Quem se inscreveu na Cevai está concorrendo a sorteios e a gente já tem aqui os ganhadores. É um livro do Leandro e títulos da Ari. Gente, os ganhadores Camille Torres, Joyce Teixeira, Isis Duarte. Gente, em contato com a Cevai está aqui para vocês mandarem o endereço e tudo mais. Gente, para finalizar rapidinho, vocês querem deixar um recado para os leitores? Quero agradecer as minhas lindezas que estão acompanhando aqui a live e as lindezas dos outros autores, colegas. Muito obrigada, gente, por estar aqui mais uma vez com a gente essa noite participando dos debates. A Cevai está sendo muito legal, muito conteúdo, super rico. Eu espero que a partir de agora o nosso meio literário seja mais unido para que a gente possa reunir cada vez mais nossos leitores para que eles possam conhecer mais obras e a gente fortalecer essa literatura para tirar um pouco desse preconceito que a gente comentou aqui hoje que ainda existe, mas eu acho que não vai existir por muito tempo. Então, essa união faz muita diferença. Parabéns para os jogadores da Cevai. Estou muito feliz de ter sido convidada para participar. Eu quero agradecer de verdade também a todos os leitores que estão participando, que sem vocês eu sempre falo, sem leitor, autor não é nada. Então, se vocês leem os nossos livros, participam dos nossos eventos, comentam os nossos posts nas redes sociais, vocês estão fazendo toda a diferença na nossa carreira, principalmente nós que somos independentes e dependemos disso para fazer alavancar a nossa carreira. Então, muito obrigada de verdade, boa noite para vocês, boa noite a todos aqui que estiveram com a gente, eu adorei o bate-papo com vocês. Como a Ari falou, o evento da Cevai é muito importante para a gente e aproveitar para lembrar os leitores de seguir a gente no Instagram. Todos nós temos Instagram lá, então a gente publica sobre nossos trabalhos, sobre as nossas leituras, indica os colegas também, então a gente conhecer sobre o nosso trabalho, geralmente a maioria dos autores indicam outros também, eu acho que isso é importante, é uma rede importante da gente se unir para fazer isso. É, mandar um recadinho para os leitores para perder esse preconceito hoje, né, porque nós como autores, a gente quer, mas se vocês leiam mesmo e que tragam esse feedback para a gente. E vai ser, eu quero agradecer aos leitores que estão participando, a Cevai, foi uma semana, está sendo uma semana incrível, com vários temas divertidos, e para aprender vocês poderem aprender um pouquinho do nosso mundo, do mundo que a gente adora, né. É isso, gente, obrigado. Quero agradecer a todos aí pela oportunidade, fiquei feliz aí pelo, pela iniciativa aí da Cevai de estar dando essa oportunidade principalmente para os autores independentes, né, que isso aí ajude a quebrar esse preconceito, alcançar mais leitores, ao que o leitor vejo o autor independente com outros olhos, como um autor tão rico em conteúdo, assim como um autor internacional. Agradeço aí vocês também, meninas, pela, essa live em grupo, olhei superficialmente aí o trabalho de vocês rapidinho, e o trabalho de vocês é 10, perfeito, isso aí, é a força do autor independente mantendo junto aí e obrigado aos eleitores, quem está acompanhando, aos autores que também estão acompanhando, que puderem, que tenham absorvido esse conteúdo, essa conversa, que botem em prática, se tem o sonho de ser um autor independente, siga em frente que esse é um excelente caminho. Sim, muito bacana. Gente, só deixa eu reforçar aqui e as ganhadoras vão receber um MC Vai, tá? Eu vou repetir os nomes aqui. Camille Torres, Joyce, Joyce Teixeira e Isis Duarte. Bom, gente, para finalizar, agradecer todos que estão presentes acompanhando a live e agradecer a Márcia pela oportunidade de apresentar aqui a live. Eu gostei muito. E o arroba é o arroba cadju, se vocês quiserem me acompanhar. É só me seguir por lá. Muito obrigada, viu, gente? Vocês, autores, que estão assistindo bastante. Espero que tenham gostado do bate-papo. Até! Tchau, gente! Tchau! Tchau! Boa noite, gente! Tchau!